Se você me perguntar de tudo que eu já vivi na minha vida, a coisa que mais me choca até hoje, até hoje é isso aqui ó, como a diretora escreveu aqui, para o menino que gostava de português, esse aqui é um livro que tá nas escolas públicas, vários alunos já me mandou fotos dele, diretoras, professoras, então, e você abrir um livro hoje, e encontrar, Jovem de Penedo faz sucesso com vídeos divertidos nas redes sociais, uma página, carrinhos tem 24, sei o que, Penedo, aí você folheia, calma, esses um tá meio doido, outra página, aí você vê o seu Instagram aqui, no livro de português, onde os jovens estudam, vocês tem noção disso? Aí você vê minha página no Facebook aqui, três páginas falando sobre mim, com questionário, sabe, dizendo qual é o elemento dos perfis carrinhos maia para avaliar seu poder de influência, sabe, com questionário, com dever, você tem noção do que é isso? Você tá literalmente dentro da história, sabe, e eu não vou ficar fazendo o modesto, não, eu fico muito, muito abismado, eu fico sem acreditar, velho, sabe, olha, eu já fui enredo de escola de samba, que pra mim já tinha sido o auge pra qualquer pessoa, ter, sabe, ter um enredo de escola de samba, mas isso aqui pra mim, eu não sei lhe dizer, sabe, eu não sei reagir isso até hoje, velho, o influenciador Carlinhos Maia foi em 2018 a segunda personalidade do mundo com mais visualizações nos stories, recurso de compartilhamento, então isso aqui, ó, quando as pessoas falam de números, ai, porque os números de seguidores, eu fui o segundo do mundo pelo próprio Instagram, tá, com 7 milhões de seguidores, então o que importa é a frequência das pessoas que te assistem todos os dias, não o número que te segue, então hoje eu posso dizer, eu estou muito, muito, muito orgulhoso do meu trabalho, eu estou orgulhoso porque no fim das contas, é, é, vai muito além, sabe, fazer parte da história e hoje ver tantas pessoas filmando a sua realidade, não tendo vergonha da sua casa, filmando a sua mãe, filmando a sua família, sabe, é muito bizarro, e tá no livro de português, do meu país, do meu país, com questionário, qual é o tema central dos vídeos do Carlinhos Maia, de acordo com a notícia, o que nesse recorte, tá ligado, doido, para o menino que gostava de português, nesse carro aí, que fala do mundo na palma da mão, também homenageia os influenciadores digitais, homenageado o enredo é o Carlinhos Maia, seu conterrâneo, que fala do mundo na palma da mão, E aí